Estamos aqui para mais um vídeo do canal Rubi Animes. Com vocês sou o anfitrião Artur Rubi. Hoje no vídeo falaremos sobre o jogo de RPG. Alguns vocês também conhecem, outros não. Mas RPG é simplesmente uma coisa. Jogo de interpretação. Existem vários tipos de RPG. Eletrônicos e os de mesa. Entre MMORPG. Hoje eu vou falar o top 10 dos RPGs de mesa. Top 10 para iniciantes. Ou seja, 10 jogos que vocês possam jogar antes. Para começar a aprender. Antes disso. E sobre a nossa patrocinadora. Sua cospita saindo cara. Você vive fazendo e refazendo. Nunca chega no prazo. E está com problema? Fala com a Lu Cosmaker. Eu vou deixar o link dela. O perfil. O perfil dela. Aí na descrição do vídeo. E agora. Vamos para o vídeo. Os top 10. Que vocês jogariam. Um dos jogos que você pode jogar é o Fiasco. Sim. É esse o nome. Fiasco. De todos os jogos, é o exemplo mais básico que é um RPG. Tudo que você precisa para jogar. É um punhado de dados, alguns cartões e um cenário. Vários dos quais vem do livro básico. Todos os RPGs de mesa tem um livro básico. Alguns são criados. Não precisa de livro, não precisa de nada. São só criados com os dados. Eles são mais simples ainda. Ele trata-se de contar histórias sobre pequenas cidades e pessoas com mais ambição do que inteligência. Ou seja, uma história de jogo dos reis. Bom, vou lá na garganta um do outro. O segundo jogo se chama Red. Em Red não há dados. Em vez disso, você tem a torre de Jenga. Quando você chega a uma situação na qual o seu personagem pode falhar, você deve puxar um bloco. E colocá-lo na parte de cima, sem derrubar a torre. Ou seja, vai jogar Jenga com o personagem. Se você fizer alguma coisa que vá ser errado, tira uma peça. Se ela cair, você falhou. Se não, você passou. E detalhe, eu nunca joguei nenhum desses que eu estou falando aqui ainda. Golden Sky Histories. Em GSS, você joga como um animal mágico adorável, chamado de Heng. Em uma cidade japonesa do interior, semelhante aos retratados nos filmes de Miyazaki, como em Meu Vizinho Doutor. Você ajuda os habitantes da aldeia a resolver problemas. E não são grandes problemas desagradáveis, como dragos e vadis no local. Mas pequenos problemas, meu corpo. Me ajuda. Eu sou um menino de seis anos de idade e estou com... E melhor não, continua. O que eu faço? Se você não está interessado em violência, ou no caso de RPGs clássicos, esteja te aborrecendo. GSS pode ser o que você está procurando. Para saber muito mais sobre esse jogo, baixe a sua DM e a versão para este corpo mortal, feita por Riles North. Daqui a pouco eu também passarei o site para vocês, onde vocês podem achar mais sobre esses jogos. Esses são os três jogos peso leve. Peso médio. Seus jogos peso médio são os... Com um pouco mais de complexidade. Só isso. Um, Fate. Permite que você possa construir vários cenários diferentes. Um, 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 um. Vários cenários diferentes. Com regras básicas. Um jogador. Um conjunto de dados de seis faces especiais. Aqui tem imagem de prós e contras em seus lados. Não é de um a seis. É só. O mais e o menos. Mais e o menos. Se o Fate for um pouco complexo, você pode tentar Fate Accelerate. Mais simples. E que ao invés de uma lista de habilidades, o personagem é proposto de vários conjuntos mais amplos, chamados abordagens. Dungeon World. É um jogo que tenta capturar a ideia de D&D. Mais um dos clássicos de RPG. D&D. E sim, lançou um desenho também de D&D. Aqui no Brasil, traduzido como Caverna do Dragão. O desenho que nunca tem fim. E que você vive se matando. Ou seja, Aquele final ali foi horrível. Ou seja, como não tem, é horrível. Fantasia... Dungeon World D&D é fantasia medieval. Ponto, não tem o que falar. Cortex Plus. Esse é mais baseado em séries de TVres populares. Mais querido, ponto de dados, ponto de base. De todas as características e habilidades aplicadas ao seu personagem. Monster Hearts. Monster Hearts usa o mesmo sistema básico de Dungeon World. Mas ao enquanto, este é imitar D&D. Monster Hearts permite contar histórias no estilo Buffy, Caça a Vapiros, Crepulso e The Vampire Jiris. Ou seja, Nesse RPG, você joga como um vampiro. Igual vampiro à máscara. E vampiro, preço do poder? Não tem outro. Tem dois jogos de Storyteller de vampiro. Outros jogos... É... Frity Age. Décima terceira era. Esse RPG tem lanços muito óbvios com o Davey. É mais um jogo de fantasia cheio de aventureiros. Raças e classes muito familiares. E mecânicas muito semelhantes também. Esse já começa com um peso pesado. Segundo peso pesado. Star Wars Age of the Empire. E Star Wars Age of Rebellion. Tecnicamente, seus dois jogos compartilham o mesmo sistema. Mas na verdade, a única diferença é que a primeira se concentra em caçadores de recompensa e contrabandistas. Enquanto o segundo concentra-se na rebelião em si. Ou seja, enquanto uma você é um caçador de recompensa, na outra você é um rebelde tentando libertar todos do império. Esse nome aqui dá estranho. Call of Chocolate. Alguma coisa do gênero. Não entendi. Depois de um período no limbo, Call of Chocolate 7ª edição já está disponível para venda. A Messa Jovagem, ele utiliza um sistema de porcentagem para a resolução de ações. Um sistema de porcentagem nada mais é do que dois de dez. Um de um é sempre a dezena e o outro sempre a unidade. No caso, o sistema de porcentagem nunca é a quanto mais melhor. É sempre o contrário. Quanto menor a porcentagem que você tirar, melhor. O que significa que muitos personagens podem falhar desde o início. E é complicado. Outros RPGs que usam de porcentagem é o Supers com super-herói. Você pode cortar seu próprio super-herói. E o Anime RPG, onde você cria um personagem baseado no anime. Ou pode criar um personagem daquele universo. Pode usar o personagem daquele universo. de super-herói. Outros RPGs que também usam sistemas mais simples é o GURPS. Em que você usa três dados de seis lados. Ou seja, é o dado normal. Em que você possa... em que quanto menor o resultado melhora a porcentagem. Mas se tirar dezesseis, dezesseis, dezoito, erro crítico. Um, dois e três. Pois é. Um, dois e três não. Porque não tem como tirar menos do que dois. Três e quatro. Sucesso absoluto. Em cada um dessas. Um, dois e três. Dessas. Hum, que importante. Não. É. Ficamos por aqui. Caso eu tenha esquecido de algum que seja mais simples. Outros que são melhores. Que tem muitos melhores também. Digam aí nos comentários. Deixem like. Se inscrevam no nosso canal. E até o próximo vídeo.